E aí galera, muito boa tarde! Eu fiquei mais de 3 meses preparando esse set pra hoje que eu quero ver todo mundo curtir, hein? E no set de hoje vai ter bastante funk, brega funk e funk nejo remix, um dos melhores, hein? Então se vocês gostar, deixa seu like comentem aí se você está gostando se inscreva no canal, mas não chega logo a 3 mil inscritos que não é até chegar a 2,3 mil, então vamos caminhar até lá, né? Compartilhe com seus amigos e se você estiver assistindo a sua TV pegue seu celular, faça um stories e me marca DJ Cardoso e The Line Eu vou estar repostando todo mundo, hein? Está aqui na descrição, Instagram, Facebook, já me segue aí Então chega de conversas, vamos começar logo esse baile que hoje eu quero ver todo mundo dançar, hein? Então vamos lá! Encantava todos os terracos quando ela cantava Quicando no espaço, balança em câmera lenta Quanto mais longe tu for, mais ela senta Olha a sereia que chegou de outro planeta Encantava todos os terracos quando ela cantava Quicando no espaço, balança em câmera lenta Quanto mais longe tu for, mais ela senta Tenta, 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 tenta Mas ela senta, tenta, tenta, tenta Tente, 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 é o brabo de novo Ô, 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 ô Diz, bora beber até cair Tô hidratou nessa aba Vou cair nessa daqui Ei, tá novinha, o que tá fazendo aqui? Muito louca de chevette Doida pra sentar pra mim Ei, tá novinha, o que tá fazendo aqui? Muito louca de chevette Doida pra sentar pra mim Mas ela senta Sentão 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 Tá arrumando um pretexto pra me ver Cê tá pensando que eu tenho só você Me ligando toda hora Me querendo toda hora Mas esquece que querer não é poder Espera sentado que de pé cê vai cansar Tá fazendo drama achando que eu vou ceder Se você chorar eu nem vou Me importar se der eu vou Mas tomara que não dê Mas tomara que não dê 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 Eu vou mandar ser chifo Eu vou mandar ser chifo Para e repara, olha como ela dança Olha como ela hesita, olha que mina pica Vai dando pica, dando pica Tinha dando pica Para e repara, olha como ela dança Olha que mina hesita, olha que mina pica Vai dando pica, dando pica Tinha dando pica Bad Dogs no Beat, chama que é hit Pode dançar Tu pode dançar Se pode dançar Sempai Vai 3, 2, 3, 2, 1 vai Vai começar a sequência da jogada Olha essa bunda que bate e não para Vai embolando, quero te ver dançar Pode dançar, pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar Pode dançar, pode dançar O valeu do tênis é o mundo E eu não vou embora O valeu do tênis é o mundo E eu não vou embora Ela falou que quer namorar Não dá pra esse tipo de relação Eu não sou o cara certo Mas se quiser ficar por ficar Eu te prometo Eu te prometo Vamos combinar sim Só ligar pra mim Só ligar pra mim Só ligar pra mim Vamos combinar sim Só ligar pra mim Só ligar pra mim Só ligar pra mim Cajadinha Pre-prepara Essa eu fiz Pra tu dançar Quero ver, quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver Vem, gatinho, prepara Porque o show vai começar Balança, 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 balança Balança, 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 balança Família começa a jogar Dá notinha pra lá e pra cá Vai menina, não dá pra não dançar Movimenta e joga pro ar Melodia que te envolve e que vai te fazer sentar Senta, 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 senta Senta, 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 senta Eita menina pra evolar Ela tá jogando e não quer parar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Bumbum no chão, bumbum pro ar Gilbre que te envolve Tivove aqui vai, te vai Descenta, senta, 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 senta Senta, 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 senta Vem, vem, vem do bar e fã de... Vem, 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 vem do bar e fã de... Vem, vem, vem do bar e fã de... Vem, vem, vem do bar e fã de... 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 surrendered... Vambora, bebê. Carinha de anjo, pronta pra ferver Pode olhar a vontade, vou te envolver ainda Mais quando rebolam, é um perigo que eu sei Com esse short noistically, ai, eu abusei Ei, Renan, DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Ei, Renan, DJ Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Minha bunda treme toda quando tu aperta o play Essa é a hora de você aprender Aula de sentada em cima de você Tô no apetite, solta o beat pra mim Comecei agora, eu vou até o fim Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, ah Primeiro pinjo o cabelo, flexiono o joelho Vem no agachamento, desce, desce, ah Toma, preste, toma, 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 toma Vem no agachamento, general Swift, toma, 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 toma Toma, preste, toma, 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 toma Reglo o agachamento Esquece, ah, funciona, toma, 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 toma Gosto de te ver sentar Faz a movimentação Do jeitinho que ele empina Veste com meu coração Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, toma Primeiro prende o cabelo Flexiona o joelho Vem no agachamento Desce, desce, toma Eita menina, malvada E quando empina, não para Quero te ver descer, se soltar E faz o chão tremer Agora vem, ah, olha só como ela vem Joga aqui, joga a mais de cem Ah, olha só como ela vem Acelerando o bumbum pra mim Avançada E ela trava, 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 trava e destrava Trava e destrava Quando você vai embora Minha vida chora Querendo te ver, fica mais um pouco aqui Não precisa dormir, fica mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito ortezão Se envolve, nega e não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito Que a gente se amava Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito que tu gosta Vem, rebola, vem, rebola Vou te machucar daquele jeito, hein Tão, 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 tão Só você, sabe rebolar, fazer qualquer um se apaixonar Gatinha, só você, tem meu coração, vem me dar tesão devagar É o Rogerinho Tiago Mix, eu amo a Patrícia MC Quequel, Jonas e Chicago Vai mostrar pra você que o amor é traiçoeiro Mas a cachaça jamais será Eu largo da mulher, mas eu não paro com a cachaça Fica sem beber, a vida não tem graça Sou feliz assim, só paro quando eu morrer Eu bebo pra dormir e acordo pra beber Se ela quer ir embora, que vá Mas para de beber, eu não vou parar Tô quase morando no bar Desce mais um litrão que eu quero me declarar Te amo sua linda, te amo sua linda Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda Te amo sua linda, te amo sua linda Nunca vi nenhum homem tomar chifre de pinga Te amo sua linda, te amo sua linda Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda Te amo sua linda, te amo sua linda Nunca vi nenhum homem tomar chifre de pinga Eu lado da mulher, mas eu não paro com a cachaça Fica sem beber, a vida não tem graça Sou feliz assim, eu só paro quando eu morrer Eu bebo pra dormir, eu acordo pra viver Se ela quer ir embora, que vá Mas para de beber, eu não vou parar Tô quase morando num bar Desce mais um litrão, eu quero me declarar Te amo, sua linda, te amo, sua linda Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda Te amo, sua linda, te amo, sua linda Nunca vi nenhum homem tomar chique de pinga Te amo, sua linda, te amo, sua linda Mulher é bom demais, mas cachaça é melhor ainda Te amo, sua linda, te amo, sua linda Nunca vi nenhum homem tomar chique de pinga Tá pensando que eu sou o quê? Sempre que eu quero não tá disponível Se eu abrir minha agenda pra tu ver Eu tô com mina de azê Eu gosto até dessa louca Mas tá brincando comigo Ela rebola gostoso Só que já deu pra você Oi, te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho Te liguei Deve estar ocupadinho Tudo bem, tá com outro contatinho E quem mandou você brincar Ou foi sentar em outro lugar Cê, cê, cê E quem mandou você brincar Ou foi sentar em outro lugar Não traiu ela não Nunca vou sem parar Não aguela de mão Nosso amor é constante Meu coração é dela Nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Eu quero é todo dia Eu te amo Quem tá feliz da levada do GG Bota a mão pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga a mãozinha pra cima Joga o copo em cima Joga a mão em cima e diz Eu te amo Putaria Eita livre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Tá livre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Não traiu ela não Não traiu ela não Eu nunca vou sem parar Não aguela de mão Nossa amor é constante Meu coração é dela E nós nascemos um pro outro Contigo é mais gostoso Joga a mãozinha pra cima e diz Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Tá livre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Eu te amo Tá livre o copo Que hoje é dia Descendo na putaria Descendo na putaria Tá livre o copo Desce que hoje é dia Eu vou na putaria Eu vou na putaria Eu vou na putaria Eu te amava Não posso negar Também sofria Não posso mentir Agora sou eu Que não te quero mais aqui Aprendi a viver sem você Superei a ilusão Que eu tinha Agora tô livre E solteira Na pista Cicloforma Eu não vou voltar Agora tu vai ver O que é sofrer Vou te ensinar Como se bota a ferra Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra um piladinho Quebra um na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra um piladinho Quebra um na boquinha Eu levo o dedo Se eu me invocar Desço empinando a bunda Subo com a mão no cabelo Quebra um piladinho Quebra um na boquinha Eu levo o dedo Desço empinando a bunda Eu subo com a mão no cabelo Quebra um piladinho Quebra um na boquinha Eu levo o dedo A gente tinha combinado Que já tava tudo errado E que não dava mais Marcamos o ponto final Mas o final é sempre igual você Me faz voltar atrás Enche de perfume no corpo E um sorriso Que me deixa louco Com a intenção Me provocar Como é que eu largo dela E a gente fez amor Era fraterna Quem disse que eu consigo E a gente fez amor Quando se fosse o último pedido E a gente fez amor É pra terminar Quem disse que eu consigo É pra terminar E a gente fez amor Quando se fosse o último pedido Enche de perfume no corpo E um sorriso Que me deixando Com a intenção Me provocar Como é que eu largo dela Vem, 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 vem Vem, vem, vem E eu vou aguentar E eu vou aguentar Fica sem beber Fica sem ligar Fica sem chorar Ai, ai, vem, vem, vem Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu pego, esqueço tudo Lembro de nada, nem do meu nome Esqueço tudo, quase tudo Só não esqueço, seu telefone Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico Aí eu ligo, 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 ligo Não me atende, eu só bico, bico, bico É fogo de fogo, papai! Essa é a próxima vez! Vem, 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 vem Mesmo que me perguntasse, eu não afirmaria Eu fingiria, eu negaria até a morte Eu negaria até o fim Quando você chega perto, eu me desconcerto Sem fazer esforço, tirar minha roupa com os olhos Me deixa tonta com seus olhos Eu sem querer me apaixonei Não lutei, não evitei Esse amor natural Nasceu em mim Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Essa vontade é o que me tira a paz Quero você do jeito que quiser Mesmo em segredo eu sou sua mulher Só você sabe como a gente faz Um minuto do seu tempo já me satisfaz Oh, 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 oh Sem dar tchau, me deu fama de dor Comprei casa em choval do bebê Que eu sonhei tanto em ser normal Não é pronto nem pra tomar banho O trabalho acaba em lacan E o boleto insiste em chegar A luz dá pra comprar Suave o fundo do poço e o solar Se eu virar crago Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo E tomar cachaça Se eu virar crago Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguaça Eu vou pegar esse seu coração de gelo Tomar com cachaça, se o bicho não matar, saudade matar Faltou dinheiro aqui, cê tem aí amor, amar é dividir, não é vergonha não Aqui é parceria, isso que é relação Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão Se ela bebe sou eu quem dirijo, espero ela no salão Agora pense aí no casalzão, não A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalutela, que bloqueio e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz A gente não liga pro que o povo diz Quem ama também briga, também xinga e sempre volta Sabe esses casalutela, que bloqueio e parar de seguir Aqui não, aqui é casal raiz Eu tô vindo mais desespero, tô mais perdido Com medo de voltar pra cá Olha quem faz, o passageiro mascarra Vai a saudade Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma Madrugada comigo, cê tá chorando tudo que toca no lar Parei no sinal de novo, pra esperar o sinal vermelho Três batidas do meu vidro Quando vier um bandido Falou, bebeu, eu disse, eu peguei mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Três batidas do meu vidro Quando vier um bandido Falou, bebeu, eu disse, eu peguei mesmo Mas foi o grande amor da minha vida Só levo o carro e deixa as meninas Falou, ei Falou, Ed mountainão Falou, deixa, opa, 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 opa Poste mais uma mentira Que sou diferente Que gostar da gente Eu vou acreditar Relaxa Não precisa estar nem aqui Quando eu acordar Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar E me escutar, meus olhos passeando no teu computador Foi mais uma noite aí na conta da loucura Hoje o desejo é quem vai levar a copa do cabelo pra buxar E me escutar, meus olhos passeando no teu computador Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo o que não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender Coração nem precisa saber, que hoje eu tô com você Talarica, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau Então para de falar que ele é seu Marido dos outros não é presente de Deus Talarica, eu vou sentando no macho da tua amiga E tu vai tomar um pau E ajudar Sua mulher soubeira e pra você saber que pode colar Gabaré do DJ Guga Só tem chucar de grife Gabaré do DJ Guga Só tem chucar de grife Ela dança em Mato Camaro Ela dança tomando uísque DJ Guga é o cafetão E a Mária é a cafetina DJ Guga é o cafetão E a Mária é a cafetina Prepara mulheres Vocês vão perder a linha Jocando, jocando, jocando Jocando, jocando Jocando, jocando Jocando, jocando Jocando, jocando Jocando na rapetina Hoje é aniversário dela Já escolhi o que eu vou dar pra ela O meu presente é o melhor que tem Quando tu tá na onda Me chama de meu bem Jocando, jocando Comprei uma Pra baforar com ela Em cima da minha laje No lado eu taco nela Mas dou loucão no dobro Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto o tempo Jocaré, jocaré Comprei uma Pra baforar com ela Em cima da minha laje No lado eu taco nela Mas dou loucão no dobro Tu faz um movimento Que eu boto embaixo Boto em cima Boto o tempo Uh, 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 uh Jove da, espara Depois joga na minha casa Sabe, dá, espara, depois joga na minha cara Gostei, então vou ficar Já apimentei, me deixa queimar Não sei, minha vida vem cá E se eu descer, você vai cantar Sabe, dá, espara, depois joga na minha cara Sabe, dá, espara, depois joga na minha cara Quando é que são mil graus, bate o problema, sente essa parada aí Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, sentar Quero ver, quero ver, sentar Vem, vem Quero ver, quero ver, sentar Quero ver, quero ver, sentar Quero ver, quero ver, sentar Vem, vem Se o Flavia te pega, ninguém dá, te vai tirar Que deu jeito que ela acerta, fazer mal, ela caga Quero ver, sentar Quero ver, sentar Quero ver, sentar Vem, vem Quero ver, sentar Quero ver, sentar Vem, vem Paga a bola tão, baby MC Niak DJ Pernambuco Quando eu te vi dançando na frente do paredão Você chacoalhava tanto que chamou minha atenção Eu colei aqui no baile só na sua intenção Mas você me deu perdido e me deixou na ilusão Ô Juliana, vai ser sempre assim Toda vez tu vai embora e depois volta atrás de mim Eu sei que eu não sou teu dono, mas tu tá na minha mão Te conheço como a tal da ruivinha do rabetão Dançando o rio do Mandela, sei qual é a tua intenção Mas carinha de safada batendo popo no chão Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo robinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo robinho, cai em qualquer papo Ô Juliana, o que tu quer de mim? Já falei que eu passo robinho, cai em qualquer papo Desliza, desliza, vem jogando esse bondão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Desliza, desliza, vem jogando esse bondão Preparar, pode pá, vai ser só colocadão Só com um, 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 só Aquela que senta e gosta do proibido Que faz diferente na hora H Me pede e tapa, vai tomar É só rajada O som, o som do Pernambuco Ela pede a noção e tá com a pedra Eu me engano e aqui chego em Brás E dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arrumar problemas Tu pediu pra eu te botar E eu volto com pressão Então vai já se prepara Não rouba, toma, tá bom Se prepara, se prepara Se prepara, para, para Se prepara, na raba, toma, tá bom Tu pediu pra eu te botar Se prepara, na raba, toma, tá bom Se prepara, se prepara, para, para Na raba, na raba, toma, tá bom Então é isso, pessoal Se vocês gostaram desse set meu Com bastante funk, remix Brega funk, funk nejo Eu vou deixar aqui na descrição O nome das músicas, se você quiser procurar Ou quiser ouvir de novo até Vocês querem cair direto na música Então deixa o seu like se vocês gostaram Comentem aí se vocês querem mais Que talvez eu volte em dezembro Agora em verão, né? Que vai ter bastante música lançamento Dele tá pra lançar uma música nova Uns amigos meus tá pra lançar Uns remix novo, então Eu pego todo mundo no set E trago aqui pra vocês ouvir, né? Comentem aí se vocês gostaram Se inscrevam no canal Pra chegar logo a 3 mil inscritos Me segue nas minhas redes sociais Tá aqui tudo na descrição Então até o próximo set Falou!